Música Estamos indo pra Montserrat Depois eu vou explicar o que é esse lugar Mas não tava nos meus planos Só que muita gente falou que era imperdível E a gente conseguiu encaixar A gente acordou super cedo E tamo aqui esperando o trem R5, é tipo o Railroad Aqui da Espanha A gente comprou já os bilhetes aqui na máquina Apesar de ter lido que era complicado Não achei tão complicado comprar 20 dólares por 20 anos Por pessoa ir de volta Incluindo o outro trem Que a gente tem que pegar quando chega lá Vocês já vão entender Que eu vou explicar mais Desse projeto Mas tá incluída toda a nossa viagem Ida e volta Então vai dar mais ou menos Uma hora de trem Uma hora pra voltar E vamos ver Daqui a pouco volte com muitas informações Então gente A gente tá aqui esperando o trem sair Vou explicar pra vocês um pouquinho O que é esse Monserrat Um dos passeios bate-volta de Barcelona Mais clássicos Dá pra ficar também lá Tem bastante coisa pra fazer Mas Monserrat é uma montanha Onde fica um mosteiro E essa montanha conhecida como Montanha Mágica É um lugar muito importante Pra cultura da Cataluña Que é o estado Eu não vou dizer como se fosse o estado de Barcelona Na verdade A Espanha não é dividida em estados Mas vamos falar assim Pra ser mais fácil Todo mundo diz que as vistas lá As vistas lá é espetacular E tudo mais Então Pra chegar lá Pega um trem Saindo aqui de Barcelona E depois vai pegar Outro trenzinho Que é chamado Cremalera Ou Cremalheira Cremalheiria Cremalheira Pra subir a montanha Na verdade pra subir a montanha Tem dois jeitos Tem o teleférico E esse outro segundo trem A gente escolheu de trem Porque daí Os horários já são Conectados Os dois trens Porque são da mesma empresa Mas saindo daqui do trem Dá pra comprar já Tanto o trem Mais do Cremalheira Quanto o trem Mais do teleférico Então vai ter escolha de cada um Eu achei que ia ser mais fácil assim Porque A gente tinha horário pra voltar Estamos no Cremalheira Que é o trem Que vai subir Montserrat Gente, olha que lindo Chegamos aqui em cima Tá mais frio que em Barcelona Mas tá menos frio do que eu tava imaginando E aqui em cima, gente Tem Basílica Tem Museu Dá pra fazer trilhas Dá pra subir mais lá em cima ainda Só que o trenzinho Que sobe lá em cima O funicular Não está funcionando Então Vamos ter que nos contentar aqui mesmo A gente vai pegar uma água E depois vai conhecer a Basílica Como o Montserrat não estava no nosso roteiro Eu não trouxe nenhum tênis Lá de casa E eu tô com uma bota que é confortável Mas tipo, não é pra fazer hiking Então a gente só tá fazendo uma trilha bem de leve Assim, caminhando aqui Pra dar uma olhada, né Pra não passar em branco Mas Vale a pena Eu acho que passar o dia inteiro aqui Fazer uma Uma trilha maior Explorar melhor o lugar Agora A gente vai comer Na verdade tem um restaurante Bem Legal aqui Que fica no hotel Que é comida Assim, típica da Catalunha Porém Ele só abre A uma hora E o nosso trem de volta É 1h15 Então Não vai rolar Mas Tem outro restaurante Self-service E a gente tá indo lá Comer alguma coisa Esse self-service Com buffet Que arrasou Olha lá O Thiago tá vindo com bebida São 15,99 Tem um buffet enorme de salada Mais alguns pratos quentes Sobremesa E Bebidas Incluindo cerveja E vinhos A vontade Chegamos A outro Cartão postal De Barcelona Que é o Parque Guell Que foi projetado Também pelo Gaudi Só que esse lugar Era pra ser Um condomínio fechado Hoje é um parque Ele já foi aberto Mas Hoje paga pra entrar Paga cerca São 7 euros E você entra aqui Com hora marcada A gente comprou Pra as 3h30 E aí No caso Tinha até as 4h Pra entrar aqui Tá Então entra sempre Com hora marcada É melhor comprar Antecipado Pela internet Dá pra mostrar Pelo celular Essa parte aqui De cima Parece ser uma das mais Discutadas Até porque tem uma vista Pro mar Tá todo mundo aqui Agora é quase pôr do sol Não é fácil Tirar uma fotinha Buenos dias Ontem acabei não gravando Depois que a gente saiu Do Parque Guell Porque fomos almoçar Com Jantar Olha aí Fomos jantar Com um amigo Do Thiago E aí eu não gravei Mas eu vou deixar o nome Aqui embaixo Do restaurante Porque eu acho que Vale a pena Foi um restaurante De tapas Bem legal E queria aproveitar Pra fazer uma observação Sobre essa cidade Como é Barato Beber Né É A gente pagou Pegou garrafa de vinho E o preço da garrafa de vinho Aqui é o preço da taça Em Nova York O preço da cerveja Também é ridículo de barato Então Vale muito a pena Beber aqui Eu Da Europa Eu só conhecia Londres e Paris Que não são Cidades muito baratas Mas Barcelona Já entrou aqui No meu coração Viu Vou contar pra vocês Hoje é nosso último dia A gente tá indo tomar café E Depois a gente vai lavar umas roupas Porque É muito tempo Viajando Então a gente vai Lavar roupa E Dá uma volta Enfim Fica mais tranquilo Vou ir pro aeroporto Porque a gente vai pro sul da Espanha Encontrar a Mirma E aí E aí E aí A gente tomou o café que ele mostrou pra vocês, depois a gente foi lavar roupa e foi numa loja, então por isso que eu não mostrei mais nada. Mas a gente veio, a gente, a gente, a gente, né? Mas estamos agora num restaurante vegetariano que a gente entrou porque viu assim na porta, né, Thiago? E a gente tá encantado, a gente não é vegetariano, mas a gente gosta de explorar essas opções, se chama Tereza Carnes e sério, é tudo muito bem apresentado, o restaurante é uma profura e eu vou mostrar pra vocês. Eles têm o menu deles, olha que coisa linda que é o menu, e os pratos também são lindos, ó. Só que aí eles têm esse aqui, que são os por... O menu de dezembro. O menu de dezembro, e aí tu pode escolher. Entre essas opções, uma entrada e um prato por R$10,50, um prato e uma sobremesa por R$11,95, ou entrada, prato e sobremesa por R$14,45. E cada semana tem os especiais. Essa semana são esses aqui, ó. Daí a gente vai pegar, pode, por exemplo, uma salada, um prato e uma sobremesa. E o preço é ótimo por ser um restaurante vegetariano e muita coisa gluten free e tudo mais, vegana. Então a gente adorou. Fora que é super bonitinho. Só pra mostrar pra vocês que já tem fila na porta e o restaurante não é pequeno. Ó, muita gente lá dentro dando nome. A gente olhou no Foursquare, como eu falei, foi totalmente por acaso. Passamos na frente, vimos que era um restaurante vegetariano, a gente tava afim de comer um pouquinho mais leve, né. Não necessariamente que sem vegetariano vai ser light, mas tinham os pratos leves, né, com salada e vegetais. E entramos e no fim foi uma surpresa muito boa. Abriu o Foursquare e tá com mais de 9 na nota. Então arrisco dizer que deve estar entre um dos melhores, na lista dos melhores restaurantes vegetarianos da cidade, provavelmente, né. Estamos aqui, fazendo hora no hotel, só esperando, esperando pra pegar o ônibus, porque a gente vai de aerobus pro aeroporto. Tem um ponto de volta aqui pertinho do hotel, umas 5,90 por pessoa. Já olhando o ônibus, que o trânsito tá ótimo, vai dar uns 25 minutos até lá, então não vale a pena a gente gastar com o táxi. Estamos partindo, né, daqui a pouco para Sevilha, no sul da Espanha. Vamos fazer também Córdoba e Granada. Qual foi a tua nota pra Barcelona? Muito bom. Muito bom. A nota dele é muito bom. Amei Barcelona. Fiquei encantada com a cidade. Eu tava com expectativas muito baixas também, talvez tenha sido por isso. Não foi uma viagem muito de última hora, mas, sério, a gente gostou muito da cidade. Com certeza voltaria. Acho que daria até pra ter ficado mais dias, com certeza. Acho que uns 5 dias seria ótimo. Mas 3 dias e meio foi ótimo também. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de Barcelona, que as dicas tenham ajudado vocês. Vou deixar o link aqui embaixo do post no blog com o nosso roteiro. E continue acompanhando, porque vão ter mais vlogs dos próximos destinos, né. Como eu falei pra vocês, essa viagem tá só começando. Ainda temos aí mais 10 dias viajando. Então, tem muito conteúdo vindo por aí. Tchau. 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 Obrigado.